Olá, eu sou Rodrigo Pérez, há mais de 15 anos atuando na modalidade Terreno e Construção. Tenho uma grande novidade para vocês. Você é arquiteto, engenheiro, técnico de edificações, que sonha em trabalhar nessa área. Eu estarei ministrando um curso dia 28 de março, às 20 horas, explicando para vocês tudo sobre a modalidade Terreno e Construção, desde o início da aprovação até a entrega da chave. Você que sonha em atuar nessa área, agende, são poucas vagas. Eu aguardo você.